A gente começa essa edição do Arena com os desdobramentos das últimas falas do senador Marcos Duval. Por isso, eu chamo a Daniela Lima, que tem mensagens exclusivas. Dani, você estava contando aí no 360 a respeito de todo esse material que você recebeu em primeira mão com as suas notícias exclusivas. E é óbvio que a gente quer começar aqui esse programa com o noticiário fervendo o que você traz. Conta pra gente os detalhes. Felipe, são mensagens. Primeiro, boa noite. Boa noite aos parceiros do Arena. E também a quem está em casa acompanhando a CNN aqui. A gente está fazendo de tudo para trazer as informações de maneira mais rápida, checada. E para tentar ajudar você que está aí a montar esse quebra-cabeça. Essa mensagem, Felipe, que a gente tem, que eu acho que já está com o seu time também, se quiserem colocar no ar, é uma mensagem que está aí na sua tela. Supostamente, essa é a segunda parte. Meninos, eu vou mandar aqui para a Natália, que é a sua editora-chefe. A primeira parte é essa aí. Vem assim. Boa noite, ministro. Foi enviada no dia 9 de dezembro e, segundo Marcos Duval, disse aos aliados dele, que me passaram, então eu tenho essa mensagem. Ele enviou isso para Alexandre de Moraes e para Bolsonaro. Bolsonaro, ou seja, ele endereça a mensagem ao ministro e encaminha para o então presidente da República. Essa mensagem é do dia 9 de dezembro. Felipe, diz o seguinte. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no seu horário de descanso. Isso porque já era mais de 9 da noite. Acabei de pousar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas preciso adiantar uma parte do encontro, que considero, está aí, boa, de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda da função de ministro e até ser preso é o Daniel Silveira. Veja que ele está aqui como quem está passando o recibo de como foi a conversa que ele relata aconteceu nesta data. Ele diz, o PR, que é o presidente, eles usam DS, PR, Felipe sabe, todos sabem, os bolsonaristas raiz gostam dessa 01, 02, enfim, dessa denominação. Daí ele diz, o PR, que é Bolsonaro, não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O Daniel Silveira está tentando convencê-lo. Quem? Bolsonaro. Dizendo ao presidente que eu conseguiria adquirir as peças fundamentais para que a missão fosse um sucesso. Então, o que ele está dizendo, né? Ele está contando de um jeito um tanto diferente. Mas a história de que ele chegou lá e que houve ali essa conversa por parte do Daniel Silveira. E aí ele segue no segundo print que está aí com a sua equipe. Para dar mais tempo de saber como é que procedo, como proceder diante desse sensível assunto, falei que voltaríamos a conversar na próxima semana. Ou seja, aquela coisa que ele disse, inclusive à CNN, o presidente falou, então eu aguardo. Então, ele diz aqui, tanto a Moraes quanto a Bolsonaro, que tentou ganhar tempo. Toda a conversa foi na granja e entrei junto com o Daniel Silveira sem precisar me identificar. Não sujaria o meu nome e a minha honra compactuando com essa missão. Sou um democrata ferrenho e admirador da sua coragem em prol do Brasil. Os detalhes de como seria esta missão, é assim que ele fala, posso te passar pessoalmente ou da forma que achar melhor. Então, assim, essa mensagem, Fê, para fechar aqui, né? Ela está sendo utilizada para dizer, olha, ele relatou supostamente a Moraes, porque não está o nome do ministro aí, né? Ele relatou supostamente a Moraes e eu tenho prova, eu, Daniela, como na apuração, de que ele encaminhou a Bolsonaro e que Bolsonaro reage a essa mensagem. Quando ele passa o recibo, ele diz, olha, presidente, está aqui o que eu falei com o Alexandre de Moraes. Bolsonaro reage com, abre aspas, coisa de maluco. É isso que a gente tem nesse momento. Ele está tentando criar a ideia, ou seja, né? Quem passa de fortalecer o discurso de que Bolsonaro não se manifestou, de que isso teria sido dito para Alexandre e para Bolsonaro, que Bolsonaro depois, inclusive, coisa de maluco, é como ele se refere a essa artimanha de Daniel Silveira. Não há o nome do ministro Alexandre de Moraes, mas a informação que chegou ao Bolsonaro é a de que, sim, essa mensagem teria sido enviada ao ministro. Tudo isso vai ser esclarecido, Felipe, na investigação aberta por Alexandre de Moraes e que você também viu aqui em primeira mão na CNN. Agora, Dani, tem esse trecho que ele fala, toda a conversa foi na granja e entrei junto com o DS, que é o Daniel Silveira, sem precisar me identificar. Ele não coloca diretamente, a gente pode avaliar pela cronologia dos fatos, o Jair Bolsonaro, mas a princípio, quando ele veio a público na imprensa falar a respeito desse encontro, houve uma reunião entre ele, Marcos Duval, Jair Bolsonaro e Daniel Silveira. Nessas mensagens que ele teria mandado, portanto, para o ministro Alexandre de Moraes, não está exatamente claro que houve uma reunião entre eles. Ele está falando ali de uma conversa que parece que aconteceu em diversos momentos. Quer dizer, o Daniel Silveira está tentando convencer o presidente da República e aí ele se refere a essa conversa na granja. Mas será que nessa conversa da granja estavam os três? Marcos Duval, Daniel Silveira e Jair Bolsonaro? Bolsonaro confirma. O aliado do presidente Jair Bolsonaro com o qual eu conversei ontem, que é uma pessoa que ajudou a entender e a mexer na crise, o ex-presidente não nega que houve a reunião, o ex-presidente sustenta que permaneceu calado. E que isso, inclusive, essa mensagem, seria uma prova de que não era Bolsonaro, era Daniel Silveira. Para tirar qualquer dúvida que você tenha, Felipe, eu trago aqui para vocês o início do que ele diz. Ele fala, olha, eu preciso te adiantar, porque qual é a narrativa do Marcos Duval? Vamos pensar aqui. É que ele avisa que ele vai ter essa conversa, que seria uma conversa com o Bolsonaro. É isso que ele diz, tá? E aí ele está aqui fazendo o relato dessa conversa. Então, ele fala assim, preciso adiantar uma parte do encontro, que eu considero de alto grau de importância, a movimentação toda é do Daniel Silveira, o presidente não está fazendo nada disso, ele erra o local onde foi, porque foi no Palácio da Alvorada, me confirma o aliado do Jair Bolsonaro. Ele diz, toda a conversa foi na granja, entrei junto com o Daniel Silveira, sem precisar me identificar. Ele, Bolsonaro, recebe esse relato também e faz um comentário a respeito do que o Marcos Duval está relatando aqui. Ele escreve, coisa de maluco. Bolsonaro, nem Bolsonaro, nem Flávio. E aí eu não consigo avançar ainda, Felipe, por que Flávio Bolsonaro optou por ele próprio confirmar a presença do pai nessa conversa e depois agora Bolsonaro também admite que a conversa aconteceu diante dele, mas que ele não falou nada em momento algum e que, pelo contrário, ele teria condenado essa mensagem, ele está guardando como uma espécie de prova, segundo o aliado dele me disse, ele teria condenado a narrativa do Daniel Silveira dizendo coisa de maluco. A gente não sabe por que ele admitiu tão rapidamente que a conversa aconteceu. O que a fonte me diz é que Bolsonaro se manteve em silêncio, inclusive por temer ele próprio estar sendo alvo de um grampo. Ou seja, a gente vê que o índice, o nível de confiança entre os três personagens era baixíssimo, porque, segundo o aliado, o presidente permanece em silêncio, inclusive com medo de estar sendo ele próprio grampeado por Daniel ou por Marcos Duval. Obrigado, Dani. Que houve a reunião entre Marcos Duval, Jair Bolsonaro e o Daniel Silveira, isso está muito claro porque todas as partes confirmaram, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, no plenário, ele confirmou a existência da reunião. Eu só queria esclarecer se era essa da granja, como você disse na mensagem, está errado, mas houve essa reunião em outro lugar. E foi a isso que o Duval se referiu na mensagem para o Alexandre de Moraes, que, portanto, foi enviada depois dessa reunião. Ou seja, ele já relatou, depois da reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira, o conteúdo dela. E não antes, quando foi convocado, apenas quando foi chamado. É isso, Dani? Só para esclarecer de vez. Essa mensagem, sim, revela que ele, após a reunião, ele vai lá e manda essa mensagem à noite. Qual é o relato que a fonte me detalha aqui, Felipe? Acho que ela nos ajuda aqui a cronologia, né? Que vai, ele vai no dia 8 de dezembro, pessoalmente ao Supremo, e que envia a mensagem no dia 9 à noite. Ou seja, ele disse que foi ao Supremo e falou com o Alexandre de Moraes, ó, estão querendo te grampear e tal. E aí, depois, ele envia essa mensagem à noite, isentando o Bolsonaro e atribuindo tudo ao Daniel Silveira. A fonte está aqui me ajudando, né? Primeiro, ela está ressaltando que Bolsonaro e Marcos Duval não tinham nenhuma intimidade e que Bolsonaro também não tinha intimidade com Daniel Silveira. Então, isso teria ajudado ele a ficar na posição de quem está em silêncio. O fato que a gente consegue montar agora, as informações estão chegando aqui ao vivo, por isso até eu estou olhando aqui, Felipe, é, ele teria primeiro dito ao ministro que havia o plano para gravá-lo. Perguntado ali, devo ir, devo conversar e tal. E aí, depois, no dia 9, ele manda essa mensagem à noite, detalhando, como teria sido a conversa, e atribuindo tudo ao Daniel Silveira. Detalhe, né? Me chama a atenção o fato de que ele encaminha esse relato para o próprio Bolsonaro, essa informação a gente já tinha ontem, a gente não tinha o conteúdo completo, esse chega agora, para, inclusive, dizer, olha, está aqui, presidente, eu falei, viu? Eu falei para ele que o senhor não tem nada a ver com isso. Inclusive, o Marcos Duval fala na mensagem, não sujaria o meu nome e a minha honra, compactuando com essa missão, então ele também está tentando, ali naquela mensagem, aliviar a própria barra dele com o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Dani, muito obrigado pelas informações exclusivas, por todas essas mensagens que a gente vai debater aqui no Arena. Boa tarde, boa noite para você e bom descanso. Obrigada, bom final de semana, Felipe, bom trabalho, bom Arena para você que está em casa. Vamos em frente, então, ver um trecho dessa entrevista do Marcos Duval, concedida hoje a repórter Caroline Rosito. Ele disse que ia pedir à Procuradoria-Geral da União o afastamento de morais da relatoria do inquérito que apura os atos antidemocráticos. Vamos ver. Fiz o meu papel como senador da República de comunicar tudo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, relator dos inquéritos dos atos antidemocráticos, como também solicitei à Polícia Federal que baixasse todas as mensagens do meu celular com as conversas com o ministro Alexandre de Moraes e com Daniel Silveira. Assim, não restará nenhuma dúvida e será comprovada a veracidade de tudo que tenho falado. E aí, eu acrescento que estarei fazendo uma solicitação para a PGR afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria referente aos atos antidemocráticos. Muito bem. Apresentamos, então, todo o contexto desses novos desdobramentos do episódio que a gente começou a debater ontem aqui no Arena. E eu quero começar hoje, especialmente, pela nossa convidada, Janaína Pascoal, até porque eu vi no seu Twitter, deputada, que a senhora teve uma conversa com o Marcos Duval no meio desse embrólio. Poderia contar para a gente? Boa noite e bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, eu não conheço o senador pessoalmente. No meados de dezembro, eu fui até resgatar, acho que foi no dia 17 de dezembro, ele mandou uma mensagem para o WhatsApp do gabinete. Na verdade, é um telefone meu, mas que eu deixo no gabinete. E onde as pessoas... Como mandam para os e-mails institucionais? Seus reclamações, seus pleitos. Eu sou o senador Marcos Duval, é preciso falar com você com uma certa urgência. Isso provavelmente chegou numa sexta. Na segunda, o assessor que lê as mensagens, ele falou, olha, doutora, chegou essa mensagem aqui, não sei se é mesmo do senador, não sei se é fake. Aí eu falei, olha, me passa o contato, que eu não conheço, me passa o contato que eu vou dar o retorno. Eu dei o retorno para o senador. Isso já no dia 19. Então, alguns dias, pedi desculpas pela demora, porque eu falei, acho que o senhor achou que era meu contato pessoal. E ele queria me parabenizar pela minha independência, pelo fato de eu estar apostando, pedindo, tanto no plenário como nas redes, que o presidente Bolsonaro e as próprias Forças Armadas incentivassem as pessoas que estavam em frente aos quartéis voltarem para suas casas. Disse ele que essa também era a visão dele. E nessa conversa, ele me disse, inclusive, eu conversei com o presidente por esses dias, mas não me falou data, então não tenho como dizer se é esta reunião, pedindo para ele pedir para seus apoiadores irem para casa. Da mesma maneira que eu vinha pedindo nas redes e no plenário, ele disse que pediu diretamente ao presidente. Ele ainda frisou que o presidente nunca o havia convidado para nenhuma reunião, e ele também nunca tinha procurado o presidente, que ele queria ter a sua independência, mas que houve esse convite para um debate sobre essa situação. E que ele pediu para o presidente fazer esse pedido. Eu falei, e o que o presidente respondeu? Porque isso seria fundamental. Ele não vai pedir. E isso até trouxe, pelo menos foi a sensação que eu tive, uma decepção para o senador. Nessa conversa, ele me disse, também não tinha muito contexto para ele me dizer isso, mas ele me disse que ele era amigo do ministro Alexandre de Moraes. Aí eu falei, eu estou acompanhando as manifestações do ministro, teve uma reunião de procuradores gerais aqui no Estado de São Paulo, até falei sobre isso na tribuna, eu falei, eu estou preocupada porque são pessoas que não são criminosas que estão nessas manifestações, foi antes dos ataques, e que estão sendo tratadas como membros de quadrilha, como pessoas que querem dar um golpe, e elas estão, a princípio, se manifestando. Por isso que era importante o presidente pedir. Lembro que eu falei para ele que eu tenho falado, que seria importante ele começar a falar também, mas que só o presidente conseguiria. E eu, inclusive, disse para ele, eu falei, ó, senador, eu acho que essas pessoas estão tão envolvidas emocionalmente que às vezes eu tenho até dúvida se uma fala do próprio presidente teria esse efeito. E aí, nessa conversa, ele me falou que queria passar mais detalhes da reunião. Só que é o seguinte, dezembro na Assembleia é uma loucura, porque a gente vota orçamento, e eu fiquei de ligar de novo para ele, para ele passar os detalhes, acabamos não nos falando mais. Aí houve algumas trocas de conversa, mandei uma mensagem de Natal, entendeu? E nunca mais tocou no assunto. Quando foi ontem de manhã que eu abri o antagonista no caso, e eu vi que ele ia renunciar, eu falei, meu Deus do céu, né? Aí mandei mensagem e liguei para ele. Porque o que eu senti nessa minha conversa com ele? Eu senti uma pessoa, assim, já na primeira conversa, e ontem também, muito abalada com as críticas. Por isso é que eu, por mais que as pessoas estejam falando mal, que ele tem uma fé, que ele está armando, que ele quis se cercar, que ele foi agente duplo. A sensação que eu tenho é que ele está muito abalado em não agradar o seu público. Porque ele me perguntava como é que eu aguentava as críticas? Como é que você aguenta? Porque qualquer um que entre nas minhas redes vê o nível de agressividade. E ele falou, eu não aguento. Ele falou, porque eu era uma pessoa que tinha uma carreira, aí foi quando ele me contou, porque eu não conhecia mesmo o senador. Ele falou que trabalhou na SWAT. Eu até brinquei. Eu falei, poxa, eu adorava assistir SWAT quando eu era pequena. Ele falou, eu era muito admirado na minha carreira. Eu abandonei a minha carreira e vim para a política para ajudar o país. E as pessoas agridem a gente. Ontem, na conversa que eu tive com ele, quando eu liguei, preocupada, quando ele anunciou que ia renunciar, se exonerar, renunciar, ele repetia o tempo inteiro as postagens do MBL. Eu confesso que eu não fui checar, mas ele disse que conversou com o pessoal do MBL e que o MBL teria feito uma corrente para acabar com a honra dele nas redes sociais, dizendo que ele seria um traidor. Eu falei, mas senador, por que o senhor dá tanta importância para isso? E ele realmente estava muito, muito abalado emocionalmente com isso. Eu falei, mas eles disseram que o senhor é traidor, por que, afinal? Porque eu até achei estranho, porque como o MBL critica Bolsonaro e ele, pelo menos pelo que tinha me dito, era contra a postura passiva do Bolsonaro perante as manifestações, estou falando tudo isso antes do 8 de janeiro. Eu falei, por que o MBL está batendo em você agora? Aí ele falou que é porque no final da eleição para o Senado ele abraçou o Pacheco. Eu falei, qual o problema disso? Ele falou, não, porque eu votei no Marinho, segundo ele, eu votei no Marinho e eles estão me chamando de traidor porque eu abracei o Pacheco. Eu falei, mas senador, isso é uma questão de urbanidade. Só para registrar, o MBL defendeu a candidatura do Rogério Marinho, fez campanha nas redes sociais e aí o senador então abraçou o Rodrigo Pacheco, por isso foi chamado de traidor pelo MBL. Então, mas o que ele me explicou é que ele foi cumprimentar o senador Pacheco, presidente do Senado, por sua vitória, apesar de ele não ter votado no senador. Eu disse a ele, mas ô senador, isso é uma questão de urbanidade, o senhor cumprimentar um colega, ainda que seja alguém de um partido muito opositor, é uma questão de urbanidade, isso aí é natural, o senhor explique para os seus apoiadores, entendeu? E não tem por que o senhor pedir para sair do Senado por causa disso. Então, ele me pareceu muito abalado com essa rejeição, entende? Quando foi hoje, eu assisti a um vídeo, eu assisti a entrevista dele, mas eu assisti a um vídeo que para mim confirma essa minha hipótese mais psicológica, onde ele fala a princípio para os apoiadores e ele tenta explicar o que ele está fazendo e ele tenta mostrar que ele não está apartado do presidente, dos filhos do presidente. Então, parece assim, uma dependência, né, desse público, desses apoiadores. Para quem não conhece a política por dentro, pode parecer uma coisa maluca, mas eu vou dizer, o político se vicia nisso. O próprio presidente Bolsonaro, se a gente for olhar, perdeu por esse vício. Então, o senador, ele está completamente, não tenho como saber dos detalhes da reunião, essas coisas todas, mas a doença, né, ou o desespero dele é em não frustrar expectativas, ele está com muita dificuldade de aguentar essas críticas. É, o que você está colocando é que ele se viciou ali em curtidas, em compartilhamentos, Ele fala muito da família, eu acredito que é mais bolsonarista. Eu acho que houve muito ataque à família dele. E a partir do momento que ele começou a ser criticado, eventualmente atacado, dependendo do grau aí, ele começou a se incomodar. Ao mesmo tempo, ele soltou uma história que acabou implicando Jair Bolsonaro numa trama golpista. e aí ele quer o agrado do público ao mesmo tempo que implica Jair Bolsonaro. Ou ao mesmo tempo que sabe que Jair Bolsonaro fez parte, pelo menos, de todo esse episódio. Depois ele modulou o tom em relação à participação do Jair Bolsonaro. É que essas duas coisas, ao mesmo tempo, são bastante complicadas. Quer dizer, você reconhecer que o presidente fez algum tipo de participação numa articulação golpista e ainda querer agradar aos fiéis mais entusiastas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Raquel, como é que você avalia a postura do Marcos Duval e esses novos desdobramentos? É que é mais grave do que isso, né? Na verdade, a gente entende a pressão que uma pessoa sofre quando está sendo atacada nas redes sociais, mas ele veio a público, fez uma denúncia gravíssima e agora está a todo momento mudando de versão. É uma denúncia de uma tentativa de um golpe de Estado e depois uma denúncia que implica um ministro do Supremo e ele chega ao ponto de dizer que vai pedir à Procuradoria-Geral da República que afaste esse ministro do Supremo dos atos antidemocráticos. Então, assim, não dá para explicar apenas pelo fator psicológico que uma pessoa esteja provocando toda essa confusão na República. O que eu vejo, Felipe, são duas narrativas colocadas e a gente precisa ver qual delas vai prevalecer. tem uma versão que foi expressa hoje claramente pelo ministro Alexandre de Moraes e que está muito dentro do governo é de uma tentativa de Marcos Duval de implicar Alexandre de Moraes de fazer uma armadilha para ele para tirar ele da frente dos inquéritos dos atos antidemocráticos. E quando Marcos Duval vem e nos dá uma entrevista dizendo que vai pedir isso, ele está referendando isso, porque ele disse que contou o ministro, ele vai e os aliados dele passam essas mensagens para a nossa âncora, para a Daniela Lima. A Dani mesmo ressaltou que não tem o nome do ministro Alexandre de Moraes ali, né? A gente precisa ver se essas mensagens são verídicas, se ele realmente recebeu, porque elas encaixam direitinho numa narrativa que ele conta que ou favorece, favorece Bolsonaro, enfim, então a gente precisa apurar a veracidade delas, mas existe então um lado dizendo que tudo isso está sendo feito pelo bolsonarismo para implicar Alexandre de Moraes, até por isso Alexandre de Moraes não teria agido quando ouviu tudo isso. Estão fazendo uma armadilha para mim, querem me tirar do inquérito. E existe um outro lado, né, que dizendo, olha, não, isso aqui foi tudo um enredo golpista que precisava ter sido investigado e o Moraes foi omisso e por isso ele teria que sair. o que está em debate, o que ficou mais claro nessas últimas horas, além desse enredo, se havia mesmo essa tentativa de golpe que a Polícia Federal vai investigar, é o tanto que existe essa tentativa de tirar o ministro Alexandre de Moraes da frente dessa história. Tanto que quando o ministro Alexandre de Moraes inclui o Marcos Doval no inquérito, ele está tentando esclarecer qual versão afinal que ele conta é verdade, porque ou ele cometeu falso testemunho quando ele depõe a PF e isenta Jair Bolsonaro ou ele fez uma denúncia caluniosa quando ele diz à revista Veja que Bolsonaro de viva voz propôs a ele um golpe de Estado. É, isentar talvez seja uma palavra muito forte porque mesmo depois da versão amenizada que ele apresentou, Jair Bolsonaro ainda assim participou da reunião ouviu calado a apresentação do plano golpista por parte do Daniel Silveira segundo o Marcos Duval o plano golpista que incluía a gravação clandestina para o Alexandre de Moraes então ser induzido a admitir qualquer tipo de abuso e aí a eleição ser cancelada porque ele era o comandante do TSE. É, mas um ponto que eu queria reforçar é isso além dessa questão de que se houve mesmo toda essa tentativa de golpe que precisa ser esclarecido agora é se está havendo essa tentativa de tirar o ministro Alexandre de Moraes da frente dessa investigação e desse inquérito parece que sim. E esse é o ponto que eu quero colocar porque são duas partes que não são excludentes e a gente precisa considerar cada uma. Houve uma trama golpista atribuída aí ao Daniel Silveira mas com uma participação aparentemente complacente Jair Bolsonaro porque segundo o próprio Duval Jair Bolsonaro disse que então a gente aguarda a sua resposta porque o Duval ficou de pensar se iria aceitar essa missão pelo menos foi o que ele disse para o Daniel Silveira e o Jair Bolsonaro naquela reunião então tem uma parte que acaba implicando o Jair Bolsonaro mesmo com a versão amenizada e aí você tem ligações do Flávio e do Eduardo Bolsonaro para o Marcos Duval depois que essa história estourou depois da primeira versão que ainda colocava uma proatividade maior do Jair Bolsonaro e agora o Marcos Duval tenta agradar mais os bolsonaristas pedindo o afastamento do Alexandre de Moraes do inquérito que apura os atos antidemocráticos então assim recuperando um pouco do que a Raquel falou e um pouco do que a Janaína falou eu jogo para o Joel porque Joel está faltando fibra talvez para o Marcos Duval sustentar as suas afirmações fica difícil você colocar o ex-presidente dentro de uma trama golpista e ao mesmo tempo você querer agradar os bolsonaristas e não querer criticá-lo pelo seu silêncio pela falta de incisividade para repudiar aquele plano então depois que você vira adulto chega uma hora que não dá para você querer tudo ao mesmo tempo você precisa fazer escolha de acordo com os fatos e de acordo com a moralidade Felipe que história confusa que confusão eu acho que uma pergunta central é a seguinte será que tudo isso que a gente tem visto nesses dois dias é parte já de uma estratégia pré-pensada do Marcos Duval com algum objetivo ou será que ele no vai e vem do ambiente tóxico da militância das torcidas das redes sociais ele uma hora tirou para um lado uma hora foi para o outro eu tendo a mais essa segunda interpretação que acho que é o que a Janaína trouxe para a gente também exatamente e nessa segunda e nessa segunda e você também acabou de reafirmar e nessa segunda quer dizer a gente tem dois planos criminosos possíveis aqui um deles a reunião tramando um golpe de estado no Palácio da Alvorada essa reunião aconteceu porque todos os envolvidos com exceção do Daniel Silveira mas o Bolsonaro já afirmou o filho do Bolsonaro já afirmou também esta reunião aconteceu e não acontece uma reunião secreta na casa do presidente sem que o presidente dê anuência para aquilo lá está acontecendo ali daquela maneira o Bolsonaro hospedando uma reunião ouvindo tudo aquilo participou daquilo o presidente da república ouviu e deu e deu o seu espaço para que um golpe de estado fosse tramado e talvez tenha ido além talvez tenha conforme o Marcos Duval disse no primeiro lugar talvez o Bolsonaro tenha falado a favor do golpe de estado tenha instado o Marcos Duval a participar da trama para ir gravar o ministro tenha cobrado dele uma resposta eu não sei o que ele falou ou não de fato parecia que naqueles dias ele estava meio catatônico meio choroso então não sei o quanto ele pode ou não ter falado ali durante aquela reunião e o segundo plano talvez de menos gravidade mas ainda assim criminoso parece ser um plano de tentar de alguma maneira tirar o Alexandre de Moraes do inquérito dos atos antidemocráticos eu não posso acreditar que um plano desses tenha qualquer condição de funcionar eu estou sendo julgado por um juiz então eu mando uma mensagem qualquer para o juiz ali porque agora ele vai ser suspeito porque ele conversou comigo e está sabendo e não vai poder existe isso na lei uma das partes não pode tornar um juiz impedido tornar intencionalmente impedido você não pode chegar lá e xingar o juiz e falar então agora ele está impedido ele agora não pode mais me julgar então ninguém pode me julgar no mundo basta ir lá mandar uma mensagem para o juiz xingar o juiz fazer alguma coisa ambos esses planos são marcados se é que são reais são marcados por uma incompetência assim quase incompreensível assustadoramente assustador mas também por uma índole criminosa e antidemocrática muito profunda parece que a única coisa que salva o Brasil de um golpe de Estado é o grau de incompetência assombroso das pessoas algumas das mais poderosas do nosso país que estão a todo momento tramando contra a democracia é um reacionalismo aloprado a hipótese que eu quis considerar destacando o início do comentário do Joel como menos crível é a hipótese de que o Marcos Duval bolou toda essa história para declarar impedido o Alexandre de Moraes me parece que ele é uma que ele tem ali uma personalidade mais cambaleante que vai mudando de acordo conforme as pressões porque não dá para acreditar que tudo foi planejado para declarar o Moraes suspeito porque quando ele bota o Bolsonaro dentro daquela reunião de acordo com o seu relato Janaína ele compromete o presidente quer dizer o presidente surge mais um elemento passível de investigação independentemente do que seja e obviamente que merece ser apurado me parece que seria mais adequado digo isso respeitosamente que um outro ministro fizesse apuração então você defende que o Alexandre de Moraes seja apurado ele ganhou o que ele queria não prestem atenção prestem atenção não dos atos antidemocráticos porque senão seria vamos dizer assim dar vitória entre aspas para essa suposta armação mas da situação do senador esse novo crime possível sim porque veja bem a depender do que aconteceu estou falando do caso do senador o ministro pode ter sido vítima teremos que entender se essas mensagens chegaram ou não ao ministro então o ideal seria que essa investigação seguisse apartada presidida por uma outra autoridade mas o ministro determinou a abertura de um inquérito quem vai fazer esse inquérito é o ministério público a procuradoria-geral da república a polícia federal não é o ministro do Alexandre de Moraes que vai conduzir esse inquérito mas uma coisa é condução outra coisa é presidência então tem que se ele simplesmente fez um requerimento ou uma requisição de uma apuração mas não será ele a autoridade a qual os policiais os procuradores se reportarão tudo bem eu ainda não sei isso acabou de ser noticiado agora se as pessoas que farão essa investigação tiverem que se reportar ao ministro com todo respeito não me parece o mais adequado entendeu não estou falando do inquérito grande que o ministro já está conduzindo e tem que investigar mesmo tem que apurar para entender tudo aquilo que aconteceu quem incentivou quem estimulou porque foi muito grave e muitas pessoas estão sendo alcançadas por essas prisões pessoas que muitas vezes entraram num ônibus ou ficaram na porta de um quartel eu tenho não são santinhos mas também não são mas não são a gente precisa ouvir o Hélio Belton a ponto de pegar 15 anos de prisão entendeu mas estavam lá contra a república brasileira estavam querendo derrubar o presidente e tem corresponsabilidade se a pessoa está lá e quebrou no direito penal existe um princípio básico que é da individualização das responsabilidades vocês estão entrando numa terceira discussão não vai dar essa terceira você não vai saber quem jogou a pedra a gente precisa ouvir o Hélio Beltrão o Hélio Beltrão vai falar eu só queria para concluir aqui esse contexto depois a gente entra numa terceira discussão Janaína sobre esse inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes contra o Marcos Duval o que ele determinou e você entende de direito é que seja autuada a PET autônoma e sigilosa distribuída por prevenção a este inquérito 4923 do Distrito Federal a ser instruída inicialmente com a cópia do pedido da PF para autorização da realização de sua oitiva com o despacho de autorização e com o inteiro teor de seu depoimento aos poucos a gente vai detalhando isso aqui mas eu quero ouvir o Hélio Beltrão sobre todos esses episódios o que você destaca Boa noite está um pouco ruim a conexão vamos ver se eu consigo colocar umas palavras eu acho que ele diz o Marcos Duval que é da SWAT parece a loucademia do SWAT porque é uma confusão incrível a gente está vendo desde ontem a enorme mudança de versões é difícil de entender exatamente o que aconteceu e que dirá das intenções sobre a questão que a Janaína muito bem pontuou que é a questão mais psicológica dele temos um pequeno problema de conexão com o Hélio pode continuar Hélio parece que voltou perdão eu ia dizer o seguinte que o dia que ele estourou pelas críticas do abraço do Pacheco na live do MBL ele já tinha feito a entrevista com a Veja então me parece que ele já estava com esse plano em andamento quando essa questão da irritação de críticas surgiu posteriormente essa é uma questão a gente refletir a última coisa eu estou de acordo com a Janaína eu acho que nessa questão dessa apuração específica desse novo suposto crime o Alexandre de Moraes deveria não se envolver